Assistentes a este encontro, é mais uma gravação sobre o tema de uma pedreira em piedade. Esta programação de meu site está aberta a qualquer interessado, não importa se ele é contra a pedreira ou a favor da pedreira. O importante é as pessoas se manifestarem, coisa que eu confesso que é muito difícil, porque é preciso bastante coragem para o sujeito dizer o que pensa. Entendeu? Então, Caio se ofereceu para manifestar-se sobre a pedreira e eu aceitei com muito prazer essa disposição dele. Caio vai falar livremente sobre a posição dele a respeito da pedreira. Fale, Caio. Caio, deixa eu... É que Caio é muito conhecido na cidade, então é redundante a gente apresentar. Caio é advogado e atualmente é vereador na cidade e pessoa muito interessada pelo município. Fale, Caio. Boa tarde, Dopec. Boa tarde a todos que assistem aí o seu canal do Jornal Acorda Brasil. Eu, de fato, realmente pedi para me manifestar, porque eu acredito que os meios oficiais, né... Acho que você tenta falar um pouco mais alto. Perfeito. Tá. Melhorou? Acho que eu vou direcionar mais o microfone aqui do fone. Tá melhor? Tá melhor, tá melhor. Tá. Então, eu solicitei, né, para me manifestar no seu canal, porque eu acredito que em tempo de fake news, por perfis falsos, perfis sem identificação nenhuma, sem responsabilidade nenhuma, a gente tem que privilegiar o bom jornalismo, os canais oficiais, as pessoas que mostram a cara, o rosto que tem aptidão e competência técnica, né, os jornalistas de fato, para a gente manifestar as nossas opiniões, porque hoje o que nós vimos aí é a sociedade inundada de fake news, de perfis falsos, disseminando muita mentira. Então, a gente tem que combater isso com força, né, porque isso traz prejuízos sérios para toda a população, para a administração pública, para a vida particular e pública das pessoas. Então, isso tem que ser combatido e essa é uma das nossas missões lá na Câmara e, particularmente, eu como advogado, como operador de direito, como cidadão, que é o melhor para a sociedade também, né. E esse é um assunto que tomou conta das discussões locais aqui, nos últimos dias, nas últimas semanas, na verdade, mas é um assunto que já vem dominando a pauta aí, indo e voltando há pelo menos 10 anos, né. Um pouco antes, mas com mais força aí há 10 anos, tá. Então, eu já abro aqui dizendo que sou totalmente contra a instalação de uma mineradora lá na região do Pirapolinha, né, por diversos motivos, os quais eu posso detalhar aqui, tá. Eu já me manifestei desde sempre, sendo o contrário, isso é uma convicção pessoal, isso é uma convicção ouvindo técnicos, tá. E é uma convicção que eu tenho desde 2013, pelo menos, tá. Então, aí eu queria detalhar, né, o meu histórico de luta contra a instalação da mineradora lá. Eu, em 2013, em janeiro de 2013, eu fui chamado para integrar o governo da Maria Vicentina como assessor jurídico, tá. E o assunto estava em pauta. Já tinha sido levantado nas eleições municipais de 2012, né, já tentaram usar de palanque político, mas com menos força e, naquela época, as redes sociais não tinham, né, o alcance que tem hoje, nem existiam em tantas, tantas redes sociais como existem hoje. E aquilo não teve tanta força, foi muito mais fácil de cada um deixar a sua posição, né. Mas, quando eu entrei em janeiro de 2013, eu me deparei com a seguinte situação. Havia sido enviado um projeto de lei em dezembro de 2012, pelo prefeito Jeremias, que tinha saído do governo. Antes de sair, ele enviou esse projeto de lei para a Câmara para impedir que houvesse qualquer instalação de empresas que pudessem explorar lá somente o bairro da região do Pirapolim, tá. Esse projeto de lei foi avaliado pela Câmara, na época, pelo Departamento Jurídico, como um projeto inadequado, tá. Então, nesse momento, a prefeita Maria Vicentina, como todos os prefeitos quando assumem, eles retiram os projetos de lei para analisar e ver o que pode se dar para o segmento ou não. Naquele momento, a prefeita pediu para a Procuradoria Jurídica do Município fazer algumas alterações, né. Eu era assessor jurídico, não era procurador. Isso é uma diferença entre esses dois cargos, uma diferença importante, que é bom a gente detalhar aqui para que não haja nenhuma confusão, tá. O procurador é aquele advogado efetivo que presta um concurso e está na municipalidade para representar, né, o prefeito em ações judiciais, para representar o município nas ações judiciais, né, dentre outras funções. O assessor jurídico, ele assessora, né, em termos extrajudiciais, tá. Então, é bem, é bom, é importante detalhar essa diferença. Existe a Procuradoria Jurídica e existe a assessoria jurídica. Então, a Procuradoria Jurídica refez o projeto e enviou à Câmara. E, novamente, foi apontado que ele tinha alguns problemas, tá. Foi então que a Prefeita Maria Vicentina me deu a incumbência de solucionar, de encontrar soluções jurídicas para que o projeto de proteção da nossa natureza fosse constitucional e que ele pudesse ser aprovado pelos vereadores, tá. E foi aí, então, que eu comecei a estudar mais a fundo a questão técnica, né. Aí eu fui atrás, isso é importante porque, importante explicar, do Bec, porque a mineradora, por muitos anos, ela declarou no judiciário que o projeto foi feito às pressas, ele não foi feito às pressas, tá. O que que eu fiz? Primeira coisa, eu fui atrás de todos os estudos que a Sabesp tinha, desde a implantação da Sabesp em Piedade, tá, em 1973, dos estudos de vazão de água do Rio Pirapora, tá, que é um manancial que pode ser atingido, no caso, haja uma exploração lá no bairro do Pirapolinha, que é onde o Rio, né, tem o seu curso, ele nasce e tem o seu curso principal. E fui buscar esse estudo de vazão. E aí a Sabesp me apresentou os estudos dizendo, óbvio, que o Pirapora, o Rio Pirapora, era o nosso principal manancial e que ele estava sendo utilizado muito mais que na década de 70, porque a população de Piedade na década de 71, em 2013, na época, né, dos estudos, era outra. Então, era temerário que a gente fizesse qualquer atividade que pudesse colocar em risco, né, o Rio Pirapora, porque a gente podia, automaticamente, a gente estava colocando em risco a atividade de abastecimento de água, tá, além de que o Pirapora é utilizado amplamente para a irrigação na agricultura. Eu fui atrás também de um outro estudo muito bem feito. Aí eu conversei com o Osmar Borzakini, que na época era secretário de desenvolvimento rural, um estudo que tinha sido feito em anos anteriores das microbacias, né, que são as bacias que são importantes para que o Rio Pirapora e outros rios de Piedade, eles tenham volume de curso, né, e essas microbacias, as nascentes, foram todas mapeadas, tá, e existe, sim, muitas nascentes ali no entorno da região, então eu coloquei esses estudos no projeto de lei, tá, e, por fim, eu fiz um estudo amplo de como eram os rios aqui de Piedade, e aí, conhecendo também a lei orgânica do município de Piedade, que é de 1990, ela já diz que é necessário, é dever do município proteger, e ela cita nominalmente os três rios, Rio Sarapuí, Rio Pirapora e Rio do Peixe, né, então, a nossa lei orgânica, todo mundo sabe, é como se fosse a Constituição Municipal, então, ela cita que é dever do município proteger esses três rios, então, pensando nos problemas que os projetos anteriores de lei tinha, que era a questão que levantava-se da impessoalidade, ferindo a impessoalidade de querer impedir que só no Piraporinha se instalasse, proibisse a instalação de uma mineradora, então, o que eu fiz? Pensando a longo prazo, tá certo, nós não precisamos proteger só aquela região, só o Rio Pirapora, nós precisamos proteger também o Rio Sarapuí e o Rio do Peixe, porque a nossa lei orgânica diz que é dever do município fazer isso, e esse insight que eu tive, né, estudando, ele foi tão verdadeiro, mas tão verdadeiro se comprovou um pouco tempo depois, agora na gestão do ex-prefeito Tadeu, nessa última, porque já estava se exaurindo o Pirapora e teve que se fazer uma obra emergencial pra buscar a água do Rio Sarapuí, entendeu? Então, naquele momento, eu sempre pensei, o município a longo prazo, sempre, o desenvolvimento, ele tem que ser pensado, as soluções sempre pensadas a longo prazo, não adianta você fazer uma solução pra agora só, você tem que pensar a longo prazo, e quando eu fiz esse projeto de lei, eu pensei nisso, então, eu propus a criação, através do projeto de lei, escrevendo o projeto de lei, de uma nova zona de conservação, existia a zona de conservação ambiental, que é a Mata Atlântica, mais indo ali pra Tapiraí, mas eu propus a criação de uma zona de conservação de mananciais, que protegesse todo o curso dos rios Pirapora, Sarapuí e Rio do Peixe, tá? Isso pega grande parte do município, tá? Então, esse projeto de lei, com todos esses estudos, com toda essa justificativa, a gente conseguiu fazer um mapa, delimitando quais eram as áreas que proibiam essa mineração, e aí, o projeto de lei foi aprovado, do ponto de vista jurídico, pela Procuradoria da Câmara, dos vereadores, da época, e foi aprovado em plenário, mesmo com muita pressão da mineradora, sobre os vereadores. Mas, pra você ter uma ideia, eles enviaram uma carta no dia da votação, ameaçando os vereadores, né, que eles poderiam ser processados, pedindo que eles reprovassem o projeto de lei, né, mas ele foi aprovado. Então, foi aprovado, foi sancionado e publicado no dia 5 de junho de 2013, tá? Que é dia mundial do meio ambiente. Então, esse projeto de lei, ele foi responsável por impedir que a prefeitura desse uma certidão de uso e ocupação do solo positiva. A prefeitura deu a certidão negativa, porque a lei determinava que, naquele local em que a mineradora pretendia se instalar, não era permitido para o uso que ela pretendia, tá? A empresa recorreu, perdeu, aquilo foi transitado e o julgado, e isso, inclusive, foi citado agora no pedido liminar que foi feito, que a decisão do desembargador ignorou, né, o trânsito e o julgado daquela ação que já discutiu essa questão, né? Então, tem muitos problemas com o que aconteceu agora, muitos problemas, e, no meu ponto de vista, isso pode ser revertido, tá? Aliás, vai ser revertido juridicamente em toda essa questão de ter sido julgado pelo desembargador que a mineradora poderia ter uma certidão de uso e ocupação de solo positiva, você entendeu? O município de Piedade nunca emitiu certidão, nunca emitiu nenhuma certidão dizendo que lá poderia, porque é contra as leis municipais, né? Então, eu sou contra e sempre fui contra e sempre vou ser contra. Não adianta, a gente ouve os argumentos a favor, mas eles não me convencem, não me convencem, porque é inconcebível para mim acreditar que um paredão daquela magnitude, primeiro, dizer que vai explorar só uma parte, não me convence, porque a partir do momento que você tem autorização e aquilo gera um dividendo muito grande para a empresa, não tem motivo para você não explorar tudo. Segundo, é inconcebível para mim dizer que você vai explorar, retirar toda aquela massa de pedra, que só uma parte é visível e que aquilo não vai afetar o entorno, né? Então, eu não consigo conceber isso, já conversei com técnicos, eles me dizem que os prejuízos podem ser incalculáveis, né? E eu digo que não tem que pagar para ver e os moradores não querem pagar para ver e a região não quer pagar para ver porque os argumentos deles, ao nosso ver, não são factíveis. Na minha concepção, o prejuízo é incalculável e vai ser irreversível, tá? Então, é por isso que eu sou e sempre serei contra, sempre fui. E eu também quis me manifestar, falei de fake news e tal, e depois que eu solicitei, a gente teve ainda, agora recentemente, inclusive, na Câmara, uma tentativa de vincular a posição pessoal do ex-prefeito Tadeu, que se manifestou no seu canal, vincular isso à minha posição, à posição do PSDB, o que é um absurdo, mas isso tem caráter político, isso tem caráter eleitoreiro, né? Eles querem vincular essa posição dele à nossa posição para trazer um prejuízo político. E eu digo, eu sou contra pela minha convicção pessoal e por tudo que eu vejo ali dos técnicos, por todo estudo que eu fiz para fazer a lei, entendeu? Eu não sou contra por questões eleitorais, eu não estou preocupado com isso, eu sou contra porque é a minha convicção, ouvindo os técnicos ambientais, é a minha concepção como defensor do meio ambiente, da preservação, como vegano que eu sou, você entendeu? eu ativista, então eu sempre vou ser contra. Esses argumentos não me convencem, não é por questão eleitoral, mesmo porque eu estou transitoriamente só ocupando o cargo de vereador, todos esses caras que são transitórios, agora a minha convicção pessoal, os meus valores, isso é para a vida toda, né? Agora, essas pessoas, infelizmente, querem usar isso de trampolim político, querem usar para causar prejuízo para outras pessoas e também querem usar para autopromoção, que é uma pena, porque se a gente novamente está discutindo isso, é porque alguma falha houve, algum interesse houve e nós vamos descobrir, porque nós solicitamos lá na Câmara Copa Integral dos processos e nós vamos descobrir por que chegou nessa situação, né? E agora a gente tem que discutir como reverter, essa é a minha posição, eu vou trabalhar, vou trabalhar muito, já estou trabalhando junto aos moradores, junto aos meus colegas da Câmara, para reverter toda essa situação, entendeu? Mas, repito, não foi dada nenhuma autorização para a mineradora para ela se instalar. Muito bem. Caio, você está trazendo dados importantes, porque eu acho que o posicionamento da cidade tem que ser o mais possível em torno de informações confiáveis. A gente trabalha muito em cima de onda, de protesto, assim, a coisa vira emocional somente e precisa haver objetividade. A sua manifestação foi muito boa. Perfeito, Domenico. Foi bom você ter tocado nesse assunto. Eu concordo totalmente com você. A gente precisa ser objetivo e produzir soluções efetivas. Não adianta, lógico que a comoção da população, a manifestação da população é justa, é legítima e tem que acontecer. Mas, as pessoas que têm mandato, as pessoas que têm responsabilidade, elas têm que produzir soluções efetivas, se não, vira espetáculo. O que a Câmara está propondo e que nós marcamos já para terça-feira, dia 29 de agosto, às 19 horas, na Câmara Municipal de Piedade, é uma audiência pública que é uma cerimônia de caráter oficial que vai ser transmitida pela internet, vai ser produzida uma ata que é um documento oficial, os moradores vão poder se manifestar, as autoridades políticas e técnicas vão poder se manifestar em busca de soluções, de um plano para que ele possa se garantir que a mineradora não vá se instalar lá, entendeu? Então, a gente quer produzir lá na Câmara documentos e ações efetivas, porque senão não adianta. Eu aprendi desde 2013, quando duas leis foram, elas não chegaram em votação, mas elas tiveram um parecer desfavorável, por isso não foram à votação, eu aprendi que não basta ter boa vontade, você precisa ter conhecimento, você precisa ter estudos, você precisa ter dados concretos para poder criar soluções efetivas. E agora, por exemplo, a gente teve também lá na Câmara no ano passado uma lei de tombamento, que é a lei do vereador Vande, que também é um documento efetivo, fruto de muito estudo, o estudo dele foi aprovado por todos os vereadores, mas o estudo que ele fez em relação às leis de tombamento. Então, confirma mais uma vez que a gente precisa de ações efetivas baseado em estudos, baseado na questão técnica, tanto jurídica quanto ambiental, para a gente produzir algo efetivo. O resto é espetáculo eleitoreiro. Muito bem, Caio, você está já convidado antecipadamente a participar de outros encontros aqui comigo ao correr do andamento das coisas, porque essa história da pedreira não acaba fácil. Então, nós vamos ter a oportunidade de discutir o andamento e você já está convidado. e eu estou fazendo esse convite também para todos os que já se manifestaram. Inclusive, já convidei o proprietário da mineradora também para se manifestar na medida que ele quiser. O importante, o meu papel, é fazer com que as informações cheguem ao público, não é forçar a situação de um jeito ou de outro. mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Dobec.